Segurança, secretário anuncia investimentos voltados à Copa do Mundo. Revolta, moradores ameaçam buscar a justiça caso a Prefeitura de Cuiabá não realize obras em bairro. Defensor-Geral com toda a comitiva da Defensoria Pública vai estar conosco. E ao vivo uma entrevista com o vereador Puro Marzia Grande, Perita Borelli do PV. Veja esses e outros destaques no RDTV desta terça-feira, dia 14 de janeiro. Começa agora! Olá, tudo bem? Mato Grosso está investindo cerca de 200 milhões de reais para garantir a segurança da população, bem como das autoridades e delegações que virão ao Estado para o Mundial deste ano. Veja na reportagem como esse valor deve ser aplicado. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, parte deste valor está sendo investido na compra de equipamentos de última geração, na construção de um centro de comando de controle e ainda na capacitação de cerca de 5 mil profissionais que já atuam na área de segurança. Nós estamos preparados, tanto na capacitação como no treinamento, e pessoal disponível para atender o evento Copa do Mundo. Nós vamos fazendo alguma manobra de pessoal, nós vamos fazer alguma movimentação, a inclusão de pessoal e usar o povo da academia também para somar aos que já estão prontos aí. Para o senador por Mato Grosso, Pedro Taques, do PDT, ainda faltam projetos que assegurem benefícios à população matogrossense, especialmente em grandes eventos como a Copa do Mundo. A segurança do Estado de Mato Grosso, apesar da competência do Alexandre Bustamante, infelizmente falta um projeto estratégico. Em contrapartida, o secretário de Segurança de Mato Grosso, Alexandre Bustamante, acredita que o Estado será beneficiado com as ações previstas para o Mundial. Há exemplo da chegada dos dois veículos equipados com alta tecnologia em novembro de 2013, e que devem ser utilizados como centros integrados de comando e controle durante a Copa deste ano. Os automóveis foram adquiridos através de convênio com a Secretaria Extraordinária para Grandes Eventos, vinculada ao Ministério da Justiça, no valor de aproximadamente 6 milhões de reais. Os equipamentos de informática e radiocomunicação, além de câmeras e monitores, serão capazes de realizar atividades de comando em áreas específicas, e ainda podem substituir o Centro de Controle Regional, caso haja necessidade. E entre as ações que beneficiam Mato Grosso está a Sala Cofre, que é uma das exigências da FIFA para as 12 cidades-sede do Mundial. O custo gira em torno de 9 milhões de reais. Ela deve funcionar no segundo andar do prédio da Secretaria, com a função de proteger o data center, local onde fica armazenado todo o aparato tecnológico que serve de base aos sistemas da instituição. E o governo do estado, através da Secretaria de Segurança Pública, nomeou 26 aprovados para o cargo de delegado no último concurso da Polícia Judiciária Civil. A solenidade contou com a presença do governador Silval Barbosa, do PMDB, no deputado federal Eliane Lima, do PSD, que é líder da bancada de Mato Grosso na Câmara Federal, além de secretários de estado. Com essas nomeações, o secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, garante que problemas na prestação do serviço, especialmente nas comarcas do interior, devem ser sanados. A segurança é feita com um tripé, né? Pessoa, capacitação e tecnologia. O governador já demonstrou que a inclusão de pessoal nós estamos fazendo, tanto no ápice da pirâmide como no pé da pirâmide. O delegado, ele assume, para poder, uma deficiência que a gente tem em algumas delegacias do interior, principalmente, onde é sentido a ausência de delegados. Com isso, nós vamos suprir todo, todo, todo município, toda comarca vai ter um delegado. Então, para nós é muito importante. E o processo de concessão da rodovia Emanuel Pinheiro, AMT 251, que liga Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Campo Verde, já está em andamento e aguarda a conclusão das audiências públicas e a apresentação do relatório de impacto ambiental para que seja aberto o edital dessa licitação. Se aprovado, o valor do pedágio pode chegar a R$ 7,50, dinheiro que deverá ser desembolsado diariamente pelas pessoas que trafegam na rodovia. E o governo do Estado não deve abrir mão deste dinheiro, uma vez que conta com essa arrecadação para converter em investimentos ao Estado. Eu venho discutindo isso com a sociedade há tempo. Nós vamos não só a estrada de Chapada, mas outras estradas. Ficaram prontas os estudos. Isso acontece no Brasil inteiro. Isso acontece no mundo inteiro. O Estado, com a capacidade de investimentos que nós temos, o Estado não dá conta de manter todas as estradas, ainda construindo mais. Por isso que nós estamos buscando parceria público-privada para fazer aqui os investimentos que precisam ser feitos nessas rodovias aonde desonera o Estado. Assim como foi feita a BR-163 agora, em mais de 800 quilômetros, assim como está sendo feito em todos os estados. Essa é uma discussão que eu venho travando há tempo com a sociedade. E o secretário de Fazenda, Marcel de Curse, defende que todos os fundos existentes em Mato Grosso sejam extintos e consideram o modelo antiquado. Ao todo, o Estado possui 87 fundos para 22 órgãos, o que corresponde a uma média de 4 para cada um deles. Do total, 47 estão ativos, mas só um arrecada mais do que gasta, que é o FETAB, garantido por meio de um imposto cobrado dos municípios para investir em infraestrutura e habitação. Segundo o Curse, todos os outros são deficitários e precisam de socorro do Tesouro, o que prejudicaria investimentos em áreas prioritárias, como saúde, educação, previdência, segurança e folha de pagamento. Mais informações na reportagem de Valéria Próspero, no portal RD News. E você não saia daí, porque na volta temos os detalhes das reclamações feitas pelos moradores dos bairros Novo Paraíso 1 e 2 contra a Prefeitura de Cuiabá. Vejo você em instantes. Rotas da Copa Se tiver mais de um veículo em casa, organize os horários da família para saírem todos juntos em um carro só. Procure rotas alternativas no seu caminho. Saiba mais no site www.mt.gov.br A Assembleia Legislativa trabalha para garantir os seus direitos. A Casa Cidadã aprovou e irá fiscalizar a implantação do Projeto MT Integrado, um grande programa de infraestrutura que vai tirar os últimos 44 municípios matogrossenses do isolamento. Serão mais de 2 mil quilômetros de asfalto que interligarão essas cidades às principais rodovias do Estado. Projeto Mato Grosso Integrado. Dignidade para você. Desenvolvimento para todos. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. Na saúde. Na educação. No campo. Na cidade. A Assembleia Legislativa trabalha para o nosso Estado crescer cada vez mais. Com leis, projetos, audiências públicas, debates, ações de cidadania e muito respeito pela nossa gente. É a Assembleia pronta para o novo tempo. Pronta para defender você. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Casa Cidadã. Rotas da Copa. Avenida Historiador Rubens de Mendonça. CPA. Está interditada parcialmente sentido CPA, centro. Próximo ao trevo da Cefaz. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. Nome João Paulo Soares. Idade 65 anos. Direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Nome Ana Clara da Cunha. Idade 5 dias. Direito ser livre e igual a todos em dignidade e direitos. Nome Maria Aparecida dos Santos. Idade 35 anos. Direito não ser submetido à tortura ou tratamento desumano. Toda pessoa tem direito à igualdade, liberdade, justiça e às necessidades básicas. Você sabe o que é preciso para ter acesso a todos esses direitos? De volta com o RDTV para você conferir a falta de infraestrutura nos bairros Novo Paraíso 1 e 2. Os moradores estão preocupados com uma alteração feita pela Prefeitura de Cuiabá em um projeto que antes previa realizar o asfaltamento e a rede de esgoto nos dois bairros. Mas agora contemplaria apenas um deles. Por isso, a comunidade garante que vai entrar na justiça para reverter esta situação. Saiba mais na reportagem. Há anos, os mais de 9 mil moradores dos bairros Jardim Paraíso e Novo Paraíso 1 e 2 em Cuiabá enfrentam problemas devido à falta de infraestrutura na região. Nós aqui estamos esquecidos pelos governantes que toda época de eleição é promessas e não são cumpridas. Aqui, incluindo o bairro Jardim Paraíso, Novo Paraíso, Paraíso 1, são mais ou menos 9 mil habitantes que estão esquecidos. A principal reivindicação nossa é o asfalto, né? Rede de esgoto, fica céu aberto, dengue está tendo aqui, as crianças estão sofrendo, idoso está sofrendo. Principalmente as mães, donas de casa mesmo, que vai fazer seu serviço geral e aí vai para a rede e joga tudo na rua, porque não tem asfalto, não tem nada. Novo Paraíso 2 é uma situação crítica, né? Vem emenda, tira emenda e diz que vem asfalto melhoria para o nosso bairro e até agora nada. Isso tem, em média que eu conheço, tem aproximadamente 10 anos que a gente foi operando isso aí. Além disso, eles pedem que a Prefeitura dê continuidade aos trabalhos iniciados em 2007 e ainda não foram concluídos. De acordo com os moradores, na época somente 30% da rede de esgoto foi feita e no local onde deveria funcionar a central de tratamento, formou-se um buraco que em dias de chuva inunda. A maior parte do bairro ainda está sem saneamento básico e por isso os resíduos das casas são despejados a céu aberto, causando mau cheiro e contaminações. As máquinas estiveram trabalhando na Isabel Campos, estiveram na Dante de Oliveira e na Lourenberg e retiraram as máquinas, fizeram parte de obras e deixaram incompleto, né? A falta de asfalto é um outro problema enfrentado pelos moradores. Eles apontam que durante as obras em 2007, algumas ruas receberam asfalto, mas outras ficaram pela metade e a maioria ainda estão completamente sem pavimentação. Eles reclamam que antes do projeto inicial, nomeado Poeira Zero, previa asfaltar todas as ruas da região. Porém, o prefeito Mauro Mendes, do PSB, em 2013, fez uma alteração e retirou do programa o bairro Novo Paraíso 1, o que gerou mais indignação. A gente queria todo o bairro, porque é um bairro grande e tem muitos moradores que precisam realmente desse asfalto. A prefeitura, na verdade, nessa última gestão, ela nem informa a comunidade, nem tem informado a comunidade, nessa última gestão. Ele fez um compromisso, mas não tem nos informado. Que dia vai começar? Se vai dar continuidade? Se está incluído os 13 milhões e 800 que era do Poeira Zero, que era para executar o ano passado, você está incluído no Novos Caminhos, você vai executar o Paraíso 1, o Paraíso 2. Coordenador do núcleo habitacional Meu Paraíso garante que vai mover uma ação contra a prefeitura e ainda nesta semana fará uma reunião com os moradores e a Defensoria Pública para resolver a situação. Nós já protocolamos vários requerimentos, acompanhamos de perto. E quinta-feira, o Defensor-Geral, com toda a comitiva da Defensoria Pública, vai estar conosco aqui na associação no sentido de nós encontrarmos uma solução judicialmente. Você entendeu? Em nota, a Prefeitura de Cuiabá informa que essas obras citadas na nossa reportagem no bairro Novo Paraíso fazem parte de um convênio entre o município e a Caixa Econômica Federal e que a empresa contratada para realizar esses serviços não cumpriu com o previsto e, por isso, o contrato foi rescindido e uma nova empresa já foi contratada. Mas vários bairros fazem parte deste pacote e, por isso, ainda não há previsão do reinício das obras no bairro Novo Paraíso. E eles aguardam o fim do período das chuvas para elaborar o cronograma final. E o prefeito Mauro Mendes do PSB confirmou que o novo pronto-socorro de Cuiabá será construído ao lado do Centro de Eventos Pantanal, no Jardim Santa Marta, mas ressalta que não deve ficar pronto em menos de dois anos. Para cumprir a promessa de campanha em concluir tudo até o fim da gestão, ele garante que vai colocar em funcionamento o Hospital São Benedito. O terreno onde vai ser construída a nova unidade chegou a ser alvo de disputa judicial, mas o socialista garante que as decisões da justiça foram favoráveis à capital. Ele ainda disse que o foco da prefeitura, neste momento, é finalizar o projeto executivo do novo pronto-socorro. Mas o prefeito não especificou data e limitou-se a dizer que deve ocorrer ainda no início deste ano. Mais informações na reportagem de Vitor Cabral no portal RD News. E você não saia daí porque na volta temos uma entrevista ao vivo com o vereador por Varzé Grande, Peri Taborelli do PV. Caso tenha alguma pergunta ao nosso convidado, você já sabe, é só mandar no chat do programa no endereço tv.rdnews.com.br. Mas antes, uma breve previsão do tempo. Em Cuiabá, o dia deve permanecer nublado com possibilidade de pancadas de chuva. Faz 22 graus na capital. Agora são 8 horas e 45 minutos. Vejo você em instantes no portal RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27. O destino pode ser tentador. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros e mata. Durante o verão, na piscina e na praia, os cuidados devem ser redobrados. Câncer de pele. O sol deixa marcas que você não espera. Previna-se. Nunca um governo fez tanto para Mato Grosso em tão pouco tempo. A Avenida da Feb está interditada parcialmente no sentido Várzea Grande e Cuiabá, no trecho do quilômetro zero. Fique atento à sinalização. Saiba mais no site www.mt.gov.br. A violência sexual contra a criança e o adolescente é uma prisão onde o condenado é a própria vítima. E a sentença dura a vida inteira. Denuncie esse crime. Só assim vamos libertar o futuro de muitas crianças. De volta com o RDTV e ao lado do vereador Burvar Zé Grande, Perita Borelli, do PV. Caso tenha alguma pergunta ao nosso convidado, você já sabe, é só mandar no endereço tv.rdnews.com.br, que a gente faz imediatamente aqui no estúdio. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, vereador. Obrigada mais uma vez pela presença aqui na RDTV. Sou eu quem agradeço a oportunidade de falar com a nossa gente de Mato Grosso, Várzea Grande, Cuiabá, na Baixada Cuiabana. Muito obrigado. Vereador, a gente teve um primeiro ano de legislatura do senhor em 2013. Qual o projeto que o senhor mais se orgulha de ter sido aprovado, caso tenha sido aprovado algum? O que eu mais me orgulho é de frear a corrupção que acontece em larga escala na cidade de Várzea Grande. Esse é o maior projeto, porque a população ganha com isso quando nós temos aí milhões sendo economizados, ou pelo menos não sendo gasto com licitações, contratos direcionados. E esse deveria voltar e ser utilizado para as ações e os serviços públicos de qualidade. Isso enquanto fiscalizador, vereador, a gente vai chegar lá. Enquanto legislador, qual o projeto do senhor aprovado que trouxe benefícios à população Várzea Grandense? Isso. Nós introduzimos diretamente na lei orçamentária anual, através das discussões, introduzimos 4 milhões e 250 mil reais para o plano de cargos e salários dos funcionários públicos, 1 milhão de reais para a construção da feira municipal de Várzea Grande, que tem 30 anos, que ninguém nunca olhou para ela, 1 milhão de reais para o passe livre e 250 mil reais para a praça aqui da Banque, dentro do planejamento nós vamos transformá-la em uma praça cultural, para que tenhamos uma referência de uma praça na área central de Várzea Grande. Iniciativas que já devem ocorrer agora em 2014, uma vez que está na Lua. Todas inseridas diretamente na Lua, durante as audiências públicas, e uma ressalva, esse valor nós conseguimos tirar dos 18 milhões que iríamos doar gratuitamente, ou melhor, o Executivo Municipal iria doar gratuitamente para a empresa que constrói o VLT, que mal constrói o nosso VLT aí que nós estamos vendo, essa empresa iria ganhar 18 milhões sem fazer nada. E nós conseguimos frear esses 18 milhões e essa parte dele já está sugerida para essas ações. Redistribuir em outras ações. Em outras ações que a sociedade tanto precisa. Então a gente falou do trabalho enquanto legislador. Enquanto fiscalizador, ainda na Câmara Municipal, ano passado o senhor teve alguns entraves com o presidente da Câmara, Valdir Bento, falando que o presidente estava sendo autoritário, dando mais tempo a um vereador em detrimento a outro. Essa situação foi sanada ou o senhor acha que ainda deve permanecer em 2014? Eu creio que foi sanada, que de uma certa época para o final do ano, meio do ano para o final, nós percebemos que o então presidente, ele consegue já ter esse, fez uma avaliação, acredito, e liberou realmente o tempo que precisávamos para debater os assuntos que eram apresentados. Creio que esse ano estará melhor essa distribuição de tempo e não teremos esse problema. Em determinado momento no ano passado, mais para o final do ano passado, o doutor Valdir foi afastado da presidência por alguns dias, dois ou três dias, se eu não me engano. O senhor participou desse processo, dessa discussão no ano passado lá na Câmara. Como o senhor avaliou esse pequeno entrave ou embate entre os próprios vereadores? Eu tenho algumas denúncias contra as ações do presidente por conta de não cumprimento dos ritos. E uma delas você citou agora há pouco. Mas nessa discussão, enquanto a destituição dele como presidente, eu não participei votando positivamente. Muito pelo contrário. Eu levantei uma frente para que manuteníssemos ele na função. E causou um estranhamento dentro do próprio grupo social nosso e algumas pessoas da sociedade. Por que o coronel, o vereador Coronel Taborelli, ora denuncia o presidente, ora ele está do lado? E eu demonstrei muito bem isso aí da seguinte forma. Que a defesa minha não foi para a pessoa do presidente. Foi para o que ele representa enquanto instituição. Porque a voz é grande tem assistido nos últimos anos uma troca continuada de gestores. E é muito ruim para a sociedade. Então, eu vi que naquele momento e o que estavam apresentando não eram razões necessárias, razões que fundamentassem a retirada dele como gestor enquanto presidente da Câmara. E fiz a manutenção dele através de fala, de fundamentação, de apoio à permanência dele no local. Acredita que ele pode, até conversando e entrevistando o próprio Valdir, de estar sendo ou não conivente com a gestão Wallace, uma vez que é do mesmo partido e não trabalha-se muito a oposição enquanto presidente da Câmara? Olha, eu analiso da seguinte forma. A unanimidade, ela é burra. E ali eu sou oposição e na minha ótica a única oposição que tem a cidade de Varzagrande hoje, a Câmara Municipal, é feita pela minha pessoa. E o meu papel é feito dessa forma. Fiscalizando, fazendo as denúncias quando detecto alguma irregularidade ou irregularidade que possa gerar crime ou que seja crime. Eu tenho feito isso com muito foco e tranquilidade. Agora, a conduta geral dos vereadores, ela está sendo, deve ser analisada pela população que nos colocou lá. Daqui a pouco vem outros pleitos e a população vai falar, através do voto, se ela aprova o que está sendo feito hoje com a cidade de Varzagrande ou não. Falando, então, já de novos pleitos, ainda trabalhando o senhor enquanto legislador. Estamos entrando no segundo ano de legislatura da Câmara de Varzagrande. No entanto, o nome do senhor é colocado como um possível candidato a deputado estadual este ano, num pleito majoritário. O senhor deve sair candidato. Olha, eu sou um soldado do Partido Verde. O Partido Verde vai buscar o seu deputado este ano. E Varzagrande precisa de uma representação forte. Um deputado que venha, não só Varzagrande, a segurança pública que eu me represento. O Estado de Mato Grosso precisa. Nós estamos aí tendo um índice de mortandade de civis muito grande, policiais, agentes de segurança, por conta da má gestão do governo do Estado em relação à segurança pública. E Varzagrande, com essa pífia administração do prefeito municipal, nós vemos aí que precisa ter figuras políticas fortes e que estejam pró-sociedade, vislumbrando aí ações que levem o bom serviço público à sociedade. Já vamos chegar no prefeito Wallace, na gestão Wallace Guimarães. Antes disso, o senhor falou da segurança pública. Como o senhor faz uma avaliação aí da gestão Alexandre Bustamante, que tem sido até elogiada por alguns gestores? É, o problema não é o secretário de segurança, a polícia civil, a polícia militar. O problema de segurança pública do Estado é que nós não temos uma boa condução a nível de governo. Nós não temos políticas públicas de segurança. Então, se não temos a política pública, a gestão maior, qualquer serviço isolado, qualquer operação isolada, ela torna-se acanhada perante a demanda social muito grande. Ainda falta mais investimentos, então, na segurança pública? Eu diria que não são investimentos, políticas públicas. E a sociedade tem que discutir, socializar esse assunto, porque os governos levam, empurram com a barriga e não discutem com a sociedade o que ela necessita. E como não sabemos o que a sociedade necessita, nós também não aplicamos o serviço que nós precisamos. Uma alternativa seria dividir essa responsabilidade com os municípios, por exemplo, uma vez que está tudo focado na mão do Estado e do governo federal? Não. A bem da verdade é a segurança pública é dividida com cada cidadão isolado, o município, principalmente o Estado, que tem o dever. No caso do Varja Grande, a segurança pública não é feita só pelos agentes ou pelas instituições de segurança pública. No caso do Brasil, é feita pelas instituições e pela sociedade. Agora, as instituições, Prefeitura Municipal, Prefeito Municipal de Varja Grande, ele não consegue vislumbrar ou fazer com que os serviços públicos essenciais cheguem à sociedade e com isso aumenta realmente a sensação de insegurança, aumenta crime. Quanto mais temos aí a incapacidade de gestão por parte do gestor municipal, que é o caso de Varja Grande, mais aumenta a insegurança pública. Falando então de gestão, Alas e Guimarães, uma nota para a gestão Alas e Guimarães nesse primeiro ano de gestão? É, nós poderemos dar nota para um trabalho feito. Então, para um trabalho que não foi feito, não tem como dar nota. O Executivo Municipal de Varja Grande, ele está muito aquém de uma nota. Primeiro que ele não pratica um trabalho para a cidade. Ele abandonou a cidade. Ele tem praticado trabalhos para ele e para o grupo deles. Há exemplos do aumento de salário para ele, para os secretários dele. Foi lá buscar um auxílio funeral para ele, em detrimento a todo um grupo social que estava esperando essa mesma situação dele. O senhor Cito chegou a citar de doação irregular, doação ilegal de terrenos. Qual foi a base para esse tipo de denúncia? Foram próprios moradores que chegaram ao senhor para denunciar a gestão Alas e a esse ponto? A sociedade é muito ligada conosco e as informações chegam em abundância. E nós vamos selecionando aquilo que nós poderemos já fazer as denúncias do Ministério Público. E o Executivo Municipal, ele começou um trabalho naquele período em que saía o prefeito antigo e ele assumia. Ele começou doando terrenos. Eu fiz uma denúncia formal do Ministério Público, transformou em ação civil pública. Foram 15, o Ministério Público acresceu mais 4. Então, 19 áreas nobres de Varja Grande foram doadas, dadas. Eu não sei qual que foi o propósito no ano eleitoral. E houve participação, sim, do Executivo Municipal, do atual gestor municipal. A resposta do prefeito Alas Sigmarans, as constantes críticas feitas pelo senhor à gestão dele, é de que essas medidas seriam eleitoreiras, uma vez que o senhor seria, sim, pré-candidato a deputado estadual. Seria alguma oportunidade do senhor querer ser uma pré-candidatura? Primeiro que o desejo de ser um candidato ou um deputado estadual não é crime. Isso é permitível e a classe política tem que almejar os degraus para atingir aí uma administração dentro da sua competência, o que ela pode fazer de melhor para a sociedade. Então, não vejo problemas aí em eu desejar ser um deputado estadual. Dois, agora doar terreno é crime. Direcionar licitação e contrato que o Executivo Municipal tem feito, eu denunciado formalmente com abundante prova, é crime contra o erário público. Aí, eu digo, estávamos falando agora há pouco ali na entrevista, o VLT, a empresa que faz o VLT, ela estaria sendo isentada de 18 milhões de pagamentos, 18 milhões de ISSQN. 18 milhões de ISSQN pode muito bem vir para os cofres públicos, deve vir. Dar arrecadação. E fazer uma série de serviços públicos. E isso eu fiz. Então, não é denúncia vazia. Quando eu seguro 18 milhões de ISSQN dentro do município e depois eu apresento proposta para construir a feira municipal, a praça aqui da BAM, plano de cargos e salários, para compor o plano de cargos e salários. E para o passe livre, quer dizer, um dinheiro que ia de graça e nós seguramos aqui dentro e ele transforma em benefício para a sociedade. E isso não é denúncia vazia. Para encerrar nosso bate-papo, bem rapidinho, vereador. Tivemos uma polêmica envolvendo os recursos do PAC no final do ano passado, entre bate e rebate entre o senhor e o secretário Gonçalo de Barros. Afinal, o que acontece com esses recursos? Olha, o PAC está previsto. Foi engendrado inúmeras ações do Executivo da Câmara para que isso viesse a efeito. Virá por lotes de 15 a 17 milhões. Não virá todo como no passado. Só que tem um problema. É igual nós temos hoje a nível de Estado. Dinheiro, mas não temos obras. As obras que estão feitas são de péssima qualidade. O secretário de Infraestrutura, eu entendo, ele dá bravo, está chateado comigo, porquanto eu tenho mais de cinco denúncias, crimes contra ele. Crimes contra o meio ambiente, crime contra o erário público, ele praticando crime diversos em sua parte que foram denunciados. Então ele não tem que ficar alegre comigo. Eu também não quero que ele fique. Só que nessa situação do PAC, ele publicou lá a meia de três fotografias de algumas conexões, mangueiras, e disse que o PAC está em franco de desenvolvimento porque aquelas mangueiras, ele publicou uma fotografia de uns cotovelos, que é o termo correto, e mostrou para a sociedade dizendo que o PAC tem andamento. Quer dizer, eu não sei se mostrar mangueiras e conexões significa que uma obra de 17 milhões, que é a doutora que vai do Rio Cuiabá até o Trevo do Lagarto, se isso justificaria. Onde eu estive na secretaria dele, um engenheiro disse que em dezembro começariam a obra. Até agora a citação ainda não foi feita. O senhor está fiscalizando esse processo, esse andamento desse projeto. De perto, de perto, porque eu também acredito que ele não tenha competência para fazer esse processo de andamento. Vamos acompanhar de perto para não haver gasto do erário público, desvio, certo? Mas não seria uma perseguição ao secretário e nem à gestão ala, assim mais uma vez, é isso? Olha bem, eu estou cobrando, inclusive dele, do secretário de infraestrutura, que venha morar em Varja Grande, porque a maioria dos secretários não moram aqui. Então, se as ruas estão esburacadas, se ele faz um tapa-buracos cinco vezes, como fez na minha rua, fez cinco vezes um tapa-buracos no ano passado, e agora passaram as fotos novamente lá, onde eu morava. Quer dizer, isso não é perseguição, mostrar o erro deles não é perseguição. Mostrar que ele não mora em Varja Grande, contrariando as regras municipais, não é perseguição. Mostrar que está havendo comércio, que havia comércio de pagamento em dinheiro para que caminhões adentrassem lá ao lixão de Cuiabá, perdão, de Varja Grande, isso, através de denúncia formal, não é perseguição. Então, ele saiu de um prédio e foi para um outro prédio atrás da prefeitura, que é a infraestrutura. Quando ele chegou lá, 15 dias, ele lançou um edital, uma licitação de 10 milhões de reais para arrumar um prédio que ele acabara de assumir, e eu travei, através do Ministério Público. Ele deve estar chateado, com razão, mas ele deve preocupar em não fazer política. Essa parte é nossa. Ele tem que fazer o trabalho dele bem feito, o que ele não está fazendo desde o início do ano, fiscalizar o pessoal dele, e aí ele vai estar atendendo o propósito que é o dele como secretário. Agora, política, deixa conosco. Infelizmente, era para deixar para o prefeito, mas o executivo, ele não consegue nem fazer política e nem trabalhar. Ele deve estar passeando uma hora dessa aqui com a primeira-dama, que também é funcionária pública, que não tem parado no serviço público. Aí, como que fica o município? Está certo, vereador. A gente agradece a sua participação aqui na RDTV mais uma vez. Muito obrigado. Um abraço a todos os matogrossenses, população de Vazegrande, Cuiabá, Rondonópolis, aos nossos amigos aí, e continuamos focados, trabalhando, fiscalizando e mostrando para a sociedade por que estamos aqui. Está certo. Obrigado. A gente agradece, então, a participação do vereador. A edição desta terça vai ficando por aqui. Nos vemos de novo ao vivo amanhã, às oito e meia da manhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri